Maio vai chegando ao fim e o Caged divulgou o saldo de geração de empregos referente ao mês de abril. Pela primeira vez em quase seis anos, o saldo é positivo para o período. A repórter Hilary Pontes tem as informações. É isso mesmo, Paula. De acordo com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a economia brasileira gerou mais de 129 mil empregos com carteira assinada no mês de abril. Depois de seis anos, esse é o melhor resultado do mês desde 2013. No mesmo período do ano passado, foram abertas mais de 100 mil vagas com carteira assinada. Os números do governo ainda revelam que houve abertura de vagas para os oito setores da economia. Eu volto com você, Paula.